Então tá, agora a gente está indo para a cidade, que se chama City. E eu supando pirulito. Por que supando pirulito? Voltou à infância. Não, não, é que eu estava com a boca amarga, queria uma banana, meu filho me deu um pirulito. Ele que é criança, viu? 42 anos, viu? Vixe, o que você achou do sistema de transporte? Achei muito bom, muito bom. Nossa, assim, o Brasil, comparando aqui, aqui eu estou dando nota 10, o Brasil eu dou nota 12. Como assim, é tão melhor? Nossa, gente, olha, eu estou chupando pirulito. Lá no Brasil ia estar chupando sorvete. Mas por que você gostou daqui? Entendeu a piada, né? Mas por que você gostou daqui, do transporte? O que você achou do horário? Ai, nossa, britânico, né? Que fala, né? O horário, meio-dia e 11, meio-dia e 11 ele para. Muito, eu estou adorando, estou adorando mesmo. Então tá, então agora a gente está indo para a cidade. A gente vai fazer o nosso complete, as básicas lá e vamos conhecer um pouco o lugar. E também vamos para City, em outra house. E ela prometeu que ia levar você para viajar com ela, então... Nós estamos viajando juntos, vamos lá. Então agora a gente está no Killville Beach, que é um ponto histórico daqui de Sidney. O que você achou desse lugar? Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Estou encantada. Estou... sei lá, meia passada, não tenho palavras. Você acha que vale a pena o povo vir para cá? Vale. É lindo, né? Um recadinho para minhas netas. Mas eu estou pensando de vir e ficar, hein? Ih, só, já adorei. Bom, a gente vai andar agora, tá? Exato, tchau. E agora me circula aqui e a gente vai conhecer o Opera House. Quais são as intenções até agora? Gente, eu estou encantada. Estou perdida, já fui almoçar no lugar delicioso, comi comida chinesa. Coreana. Coreana, uma delícia, adorei. E a única coisa que passa na minha cabeça é a sensação de felicidade de estar com o meu filho no dia do aniversário dele. Então eu estou super, super, super feliz. E toda hora só pensando que eu gostaria de estar aqui também com as minhas netas, Fernando e Gabriela. E o meu filho Cláudio também, para ele poder ver a maravilha do país, Caís, né? E o irmão dele vivo também. E a Suzana, né? E a Suzana, também Suzana. Eu, por mim, eu falaria o nome da minha família inteira. Que são maravilhosas. Que eu só tenho que agradecer porque eu tenho uma família que vale mil. E amiga, gente, eu não posso deixar de falar das minhas amiguinhas da Praia Grande, senão elas me matam. Todas as amigas também de São Paulo, que eu tenho uma grande amiga, Selina, também. E a filha dela também está para ganhar a minha mãe por esses dias. E falou demais, ela já falou demais. Tá, então vamos deixar um pouco de agradecimento porque eu tenho dois meses pela frente. Então eu vou ter muito o que falar. Fernanda, Gabriela, eu amo vocês e amo todos. Você viu? Olha só atrás de você. Ai, olha como eu estou sendo bem recebida, gente. Vamos chegar perto? Vamos ver, ela não vai voar. Oi? Oi. Bom, então agora a gente vai para o Sidney Opera House. A linha atrás da gente está o Harbor Bridge, que é a ponte, né, o Sidney Harbor. E a gente está indo agora para a Opera House. Onde você está? Onde eu estou? Onde você está? O Harbor Bridge. Ah, então você fala os nomes complicados. Então tá, você está agora na Harbor Bridge. Impressão. Maravilhosa. E outra coisa, dá uma impressão que você está assim... Ela não... É corpo que a gente fala. Onde ficam os navios. Não, mas simplesmente você está no centro de Sidney. Então... Então você fica abismada pela paisagem que você tem do navio, das barcas, das coisas. E ao mesmo tempo você está vendo os prédios do centro de Sidney. Então é uma coisa maravilhosa. Para mim está sendo uma sensação maravilhosa. Eu estou adorando isso. Isso porque um dia aqui eu tenho mais, como vamos falar, dois meses pela frente para encher bastante o saco de vocês. Olha, a gente está agora, aqui pertinho do Sidney, o Harbor Bridge. E aí, mãe, qual que é a impressão de quando você vê o Harbor Bridge? Ah, eu não sei se eu falo do... Fala! Dos azulejos? É, fala o que você achou. Gente, horrível o azulejo. Mas ele é feito especialmente para quando chover, ele fica limpinho, limpinho. Então você olhando assim de perto, você pensa que a pessoa veio aqui agora faz uns cinco minutos e fez uma faxina nele. E não, ele é feito exclusivamente para isso mesmo. Para quando a chuva, tem a chuva, ele fica limpinho. Mas ele bem perto é estranho, né? É estranho, é feio. Mas de longe... É feio, mas só de longe ele é lindo. Lindo, lindo mesmo. E isso aqui, ó. Mas de perto... É isso aqui. É. E a altura, o que você achou? É bem grande, não é? Nossa, a gente olhando em foto, em filme, assim, a gente tem uma sensação que eu estava aí normal. Nossa, muito alto. Muito alto. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu ainda não acredito que eu estou nessa cidade. Eu acho que eu tenho uma sensação que eu vou acordar. E estou lá no Brasil, mas não, estou aqui. Gente, lindo, lindo. E eu nem vou falar mais nada, porque eu acho que eu vou falar tanto dessa viagem, que é melhor eu guardar um pouquinho. Agora eu vou subir a escada e vocês vão me ver subindo a escada, que eu vou lá na entrada. E a gente vai andar um pouquinho mais por aqui e você vai acompanhando. Essa foi uma forma que minha mãe achou de trazer você para viajar com ela. Até porque é longe, né? O Brasil é um pouquinho longe. Gente, eu fiquei 15 horas do Chile até Sidney, 15 horas dentro do avião. Nem eu acredito, mas fiquei. E numa boa, foi uma viagem tranquila. Sou muito medrosa de avião. Tenho pavor de avião. Mas, olha, sinceramente, não. E foi tranquilo mesmo. Não teve, como que fala? Turbulência. Turbulência. Não teve nada. Foi muito bem. Muito boa viagem eu fiz. E essa noite descansei para vocês aí no Brasil, que foi dia. Eu dormi que nem um anjo. Agora está todo mundo dormindo, né? É, agora está todo mundo dormindo e eu estou aqui passeando e registrando para vocês. Então tá, a gente vai continuar andando e acompanha aí, tá? Cansei. Cansou? Não, cansei assim. Ó, gente, para quem viajou 20 e tantas horas. E eu pensei que hoje eu não ia conseguir levantar da cama. Mas estou aqui firme e forte, estou bem. E a gente veio, está aqui terminando esse finalzinho, filmando, só para falar tchau. E que eu estou adorando, que agora a gente vai sair, vai ver algumas coisas, tá? Agora vai fazer compra, né? Vai fazer uma compra. Eu vou comprar blusa de freio. Vamos, vai falar uma coisa rapidinho. Muito turista aqui? Nossa, só tem turista. Eu estou vendo só turista, né? Vai estar muito, uma tremenda segunda-feira e muita gente. É, lotado, lotado desse. Gente, eu não tenho mais o que falar. Eu, ser franca para você, eu estou, como diz no Brasil, passada. Aqui na frente a gente vê o norte de Sidney, depois da ponte a gente entra em Sidney. E claro, aqui tem o Opera House. Eu nunca imaginei que o meu primeiro dia de Sidney, eu ia estar fazendo já tudo isso. E mais pra frente tem outros vídeos com ela, visitando alguns postos turísticos da Austraia. 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 Olha lá, eles limpando, ó. Estão limpando o vidro, não é os azulejos, não. Porque os azulejos não precisa ser vidro. E é muito alto, né? É muito, muito alto. Maravilhoso. Mas pra frente, a gente vai fazer um tour dentro do Sidney Opera House, mas a gente vai esperar a Lia chegar, né? Aí a gente vai todo mundo junto. Quando a Lia estiver aqui, a gente vai entrar lá dentro. Então é isso. Até lá, Insta, baby. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.